Vamos lá. Sobre Prio, a empresa fechou o mês de julho com a produção de 46.800 barris por dia contra 33.300 barris por dia vistos no segundo trimestre. O aumento reflete a produção do campo de frade, que alcançou 28.500 barris por dia no mês passado e ainda não está operando em capacidade total. A Prio gerou 15% de caixa livre no segundo trimestre em termos anualizados. E com o nível de produção agora que a gente está vendo e também com o preço do petróleo branche, a empresa deve apresentar um fluxo de caixa ainda maior nos próximos períodos. E a B3 foi intimada por meio de uma liminar da MPF do estado de Minas Gerais para suspender a sessão pública do leilão da concessão do trecho da rodovia 365, localizada entre Uberlândia e o entroncamento com a BR-040. O MPF também pleiteia o ressarcimento de R$ 4 bilhões por dano social moral coletivo. A B3 interrompeu o leilão que estava previsto para ontem e entende que o pedido de indenização não lhe cabe por ser uma prestadora de serviço. A B3 também acredita que foi indevidamente incluída no polo passivo da ação e considera a chance de perder como remota. No campo das mineradoras, a Vale assinou um termo de compromisso com o MPMG, se comprometendo a adotar melhores práticas internacionais de segurança de barragens e se dispondo a aportar R$ 40 milhões para este fim. Desde 2019, das 30 barragens da Vale, nove foram descaracterizadas e três devem ser descaracterizadas até o final deste ano, reforçando a busca da companhia por alternativas mais sustentáveis. No setor dos bancos, o Santander comunicou a aprovação da distribuição de juros sobre capital próprio a partir de 6 de setembro, referente ao exercício de 2022. O montante a ser distribuído é de R$ 1,7 bilhão, o que equivale a R$ 0,45 por ação. Os papéis passam a ser negociados exproventos a partir de sexta-feira, dia 12 de agosto. Por fim, o Itaú também anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio. logo na sequência da divulgação do seu resultado trimestral. O valor equivalente é de R$ 0,30 por ação e vai ser pago em 30 de agosto. E as ações passam a ser negociadas exproventos a partir de 19 de agosto. Por hoje, esses são os destaques da Newsletter. Genial, bom dia!